Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Gente, hoje então estamos em mais uma aula de matemática, mas hoje a aula não é só de matemática. Nós vamos também ver um pouquinho de história, né? E por que não chamar um professor convidado para nos ajudar nessa história? Então hoje nós trouxemos aqui o professor Carlos para colaborar com a nossa aula. É a nossa primeira aula depois das férias, então bom retorno para vocês. Espero que vocês tenham descansado muito bem, tenham brincado, tenham saído para se divertir, tenham ficado com a família, né? E agora vamos colocar novamente para andar o nosso caminho escolar, né? Nosso caminho de estudante. Então hoje, para iniciar de uma maneira mais diferente esse nosso semestre, nós vamos fazer essa relação, né? Matemática e história. Não é isso, Carlos? Exatamente, professor Aluário. Quero agradecer o convite, né? Estar aqui nessa aula. A gente está voltando de férias, então nós pensamos numa aula diferenciada, né? Para que vocês possam voltar com tudo e mostrar para vocês que os componentes curriculares que vocês estudam aqui no Goiás Tech, eles conversam entre si. Por exemplo, as ciências humanas, que a história faz parte, pode conversar com as ciências exatas, né? Que está a matemática e outros componentes também. É uma forma de você perceber que tudo que você está estudando tem conexão, né? Tem uma conversa com a outra. Isso é muito bacana e é bom para vocês no seu aprendizado. Certo? Então, vamos começar a nossa aula? Sim, bora! Então, vamos iniciar aí entendendo um pouquinho dessa relação da história com a matemática. Eu vou começar falando, depois o Carlos sempre vai trazer a contribuição dele aqui. Certinho? Então, vamos lá para a tela. Pessoal, então, eu trouxe algumas pequenas relações, mas a gente pode comentar mais a fundo, se for necessário. Mas desde a pré-história que os seres humanos usavam conceitos de contar e de medir. Então, já vem aqui a primeira relação, né? Desde a pré-história, né? A gente já está com esse conceito de contar e de medir. Beleza! A matemática, então, ela entenderia, atenderia, né? As necessidades do momento, como a quantidade de alimentos a serem consumidos, a estação do ano, o tempo. Então, a matemática, ela sempre surgiu, gente, como uma necessidade, certo? Então, a partir dessa necessidade, é que a gente foi incrementando mais coisas a ser desenvolvida dentro da matemática, né? É claro que a gente começou com coisas simples, né? Como a contagem do alimento, né? A contagem do tempo, as estações do ano, que é importante, por exemplo, para a plantação, né? Desse alimento, e assim sucessivamente. Sempre por meio de uma necessidade. Já nos impérios na Antiguidade, nós vemos a contagem e a medição para a cobrança de quê? De impostos, né? Organizar as colhetas, construir edificações. E essa cobrança de impostos, gente, é uma cobrança de impostos que a gente vive até hoje, né? Então, até hoje, a gente paga impostos, né? Para viver em sociedade. Então, essa contagem de imposto também veio aí a matemática para fazê-la, né? Então, a partir de outra necessidade, surgiu mais algum elemento matemático aí. E é interessante, né, Laura, vocês perceberem que a matemática, ela atendia muito as necessidades dos primeiros seres humanos que surgiram aqui na Terra. Eles perceberam que era preciso contar, medir, estabelecer a distância, principalmente naquele período da pré-história, né? Que os seres humanos estavam lutando pela sobrevivência. Então, para ele construir, confeccionar a lança e fazer um lançamento certeiro que atingisse, que matasse o animal que eles desejariam comer, eles tinham que ter essa noção, noção de espaço, noção de tempo. É por isso que é nesse momento que a matemática, ela surge para atender a essa necessidade, né? Para os seres humanos poderem sobreviver, para os seres humanos poderem se alimentar, né? Dar os primeiros passos, né? Assim que eles surgiram aqui nesse mundo. Então, a partir do momento que se aprofunda essa relação entre o ser humano e a natureza, a matemática, ela surge para atender a essas necessidades, né? As construções também, as meiras construções, as meiras edificações. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está me vendo. Será que aquelas pirâmides do Egito, será que aquelas grandes construções da Mesopotâmia, do Império Babilônico, será que tudo aquilo foi feito de cabeça? Chegou lá uma pessoa e falou, pô, vou construir nesse deserto aqui uma pirâmide, vai ser desse jeito que está na minha cabeça? É claro que não. Ele precisou fazer o quê? Estudar o terreno, fazer as medições, fazer os cálculos. Não é à toa, meus queridos, que os primeiros pensadores da matemática vão surgir nesse período. Então, aí a gente percebe que, a partir do momento que essas necessidades foram se tornando mais complexas, eram precisos de pessoas que focassem na observação, nos números, no cálculo. Por isso, quando você vê Teorema de Pitágoras, você vê a geometria, principalmente, vocês veem que isso acontece, começa lá na Antiguidade. Então, para atender essas demandas do momento que eles estavam precisando, a matemática foi muito útil. E outra coisa, meus queridos, foi fundamental, a observação. Eles observavam, eles analisavam, eles observavam algum fenômeno da natureza, e eles já tratavam o quê? De pensar, de explicar isso de uma forma racional, por meio de cálculos, de números. Até porque isso existia muito tempo, né? Sim. Que é o tempo do ócio, né? Exato, o ócio produtivo. Exato, então existia um tempo para você parar, para você pensar, para analisar, para vislumbrar o que estava ali na sua frente. E a partir desse tempo do ócio, é que eles conseguiram, então, construir determinados elementos importantes para a matemática, e desenvolver a matemática mesmo, né? Isso é muito importante. E agora, eu vou pôr mais uma relação aí, né? Que é a relação da filosofia com a matemática. Por quê, gente? Porque, como o Carlos estava falando aí, o pessoal gostava de admirar, então, eu não gostava só de fazer uma coisa só, não. Eles gostavam de filosofia, astronomia, matemática, tudo. Eles gostavam de tudo e conseguiam integrar uma coisa à outra, né? E, para isso, então, existiam filósofos que eram matemáticos. E aí, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho desses matemáticos a partir de períodos da história, né? Que o Carlos vai explicar um pouquinho desses períodos. E apresentar quem foram eles, o que eles fizeram, né? De tão importante historicamente, filosoficamente e matematicamente. Então, as três coisas interligadas. E aí, eu coloquei para vocês na tela, alguns filósofos matemáticos, como Platão, Galileu Galilei, René Descartes, eles são alguns dos nomes que propiciaram o diálogo, então, entre as nossas humanas e exatas, unindo a filosofia e a matemática. E a conciliação entre ambas essas ciências permite, então, o quê? Observar o mundo de forma mais detalhada, a questão do questionar, formular conjecturas, estabelecer hipóteses em diversos contextos, principalmente contextos em que eles vislumbravam naquela época, né? Marco Aurélio Quisteman, da UFJF, trouxe uma frase bem interessante que eu achei legal trazer para vocês aqui. Podemos dizer que a matemática é a filosofia em ação e a filosofia é a estrada por onde caminham os avanços matemáticos. Por meio, então, do uso da razão, da lógica, de postulados e, principalmente, de histórias. Então, por isso que existe, intrinsecamente, essa relação, né? E aí o Carlos vai falar também um pouquinho para a gente sobre essa questão da razão, tá? Por meio dos períodos históricos. Vou colocar aqui, então, para vocês um pouco dos matemáticos barra filósofos mais famosos. Gente, outra coisa interessante, quando surgiu a filosofia, a filosofia vai surgir na Grécia Antiga a partir de um momento interessante, que é a ruptura entre a mitologia e a razão. Até então, os gregos explicavam o mundo, explicavam a natureza pelos mitos, né? Os deuses que eles acreditavam, a presença desses deuses na realidade humana. Só que, com o surgimento da filosofia, é a razão que começa a explicar esse mundo. É a razão que começa a explicar quais são os fenômenos da natureza, como funcionam, né? Como eu falei anteriormente, a contagem, a medição. Então, a filosofia, ela surge como uma explicação do mundo mediante as palavras, mediante os números, mediante o cálculo, a lógica. Ou seja, a partir do momento que surge a filosofia, o pensamento humano, ele começa a ser o quê? Explicado, ensinado. Não é à toa que a gente tem Platão, Sócrates, Aristóteles, que eles vão ter os seus discípulos, em que eles vão ensinar todo esse conhecimento que eles tinham. Não quer dizer que a mitologia vai acabar, não. Quer dizer que vai surgir uma outra forma de se explicar o mundo, que vai acabar ganhando espaço, que vai sendo mais ensinada do que a mitologia. Inclusive, até hoje, a mitologia está presente, a mitologia é motivo para fazer filmes, séries, tem toda uma base que é fincada na mitologia. Mas o surgimento do pensamento racional com a filosofia vai propor o quê? Vai propor uma explicação da realidade, mediante números, mediante cálculos, e isso vai poder ser ensinado, praticado, como a Luara falou. Então, vem aqui comigo para a tela, vamos ver aqui alguns períodos da filosofia, em que a matemática também esteve unida. Nós temos aqui os filósofos gregos pré-socráticos. Professor, por que tem esse nome? Você já deve ter visto o professor Gustavo, só que esse filósofo vem o quê? Vem antes de Sócrates. Isso mesmo, não é o jogador do Corinthians, não. É o Sócrates, exatamente. Então, aí vocês veem que o Sócrates tinha um papel, uma participação muito importante no pensamento filosófico. Faltam esse aqui. Então, olha só, gente, presta atenção aqui. Nessa fase da filosofia grega, na primeira fase, os pensadores buscavam explicar o quê? A origem, a gênese do universo, o princípio de todas as coisas. De onde eu vim? De onde veio esse mundo? Eles queriam entender a razão, a origem das mudanças da natureza. E a razão aqui, meus queridos, está ligada o quê? A causa. De onde vem isso? De onde vem a água? De onde vem essa árvore que eu estou observando? A evolução do ser humano. Alguns abandonaram os mitos e as religiões, como a gente falou agora mesmo, que explicavam tudo na época, buscando teorias mais racionais. É aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, queridos alunos. Não quer dizer que, a partir desse momento que surge a filosofia, que o pensamento humano se volta para a razão, não quer dizer que, antes, os seres humanos não pensavam na sua origem. Pelo contrário, eles pensavam sim. Mas, no primeiro momento, o que atendia a essas necessidades era a mitologia. Então, explicar as coisas na base dos mitos, nas bases dos deuses, satisfaziam os seres humanos naquela época. Com o surgimento da filosofia e com as necessidades se tornando mais complexas, era preciso ir mais além. Era preciso aprofundar também o conhecimento humano. E é nesse momento, então, que o pensamento racional, ele começa a se sobrepor à explicação mítica. E é dessa forma, a origem do mundo, a origem das coisas, começa a ser explicada, então, de uma forma lógica, de uma forma racional, de uma forma provada. Ou seja, era possível fazer a prova, tirar a prova. A pessoa poderia explicar alguma coisa e demonstrar na própria natureza. Você imagina, meus queridos, você está lá, você é um grego antigo, de repente, você conseguindo visualizar tudo aquilo que um filósofo ou tudo aquilo que um matemático grego tinha te falado, o teorema de Pitágoras sendo aplicado ali, na prática. Então, a partir de agora, não precisava mais da crença. Você não precisava mais acreditar na deusa Atena, acreditar em Zeus, não. Você precisava o quê? Entender o desenvolvimento do pensamento e colocar em prática. Então, a filosofia pré-socrática é uma filosofia mais o quê? Mais da prática, da ação, da resolução daqueles problemas cotidianos. Como a gente falou anteriormente, a construção das pirâmides, os templos também. Toda aquela beleza que você vê lá em Atenas, que você vê lá na internet, que você vê nos vídeos, lá no YouTube, ou qualquer outro lugar que você acesse, tudo aquilo ali é bonito, mas exigiu o quê? Um esforço, um cálculo, uma medição das coisas para ficar tudo equilibrado. Porque os gregos, eles primavam muito pelo equilíbrio, a harmonia das coisas. Por isso, quando você olha, você fala, caramba, que coisa bela, como é que esses caras conseguindo fazer isso há 300, 400, 500 anos antes de Cristo? Pois é, meus queridos, aí você vê a importância da história. Você vê que muita coisa que você está estudando aí, começou lá atrás. e com certeza foi preciso enfrentar muitas dificuldades. Às vezes, né, Luara, o aluno fala assim, Fessora, não dou conta desse negócio aqui. Mas só que é preciso o quê? Dedicação. Você acha que esse filósofo aqui ficava sentado na praia só esperando a inspiração chegar? Não. Eles queimavam pestana ali, pesquisavam, buscavam saber tudo. Tá legal? Então, gente, olha só. Então a gente viu nos filósofos gregos pré-socráticos a importância deles no estudo da matemática. E agora, pessoal, nós vamos ver um pouquinho, então, desses filósofos matemáticos que chamaram atenção aí nesse período pré-socrático, tá? Então, sempre dividindo em períodos pra gente poder entender um pouquinho, né? Agora, a gente sobrepondo um pouco da razão. Então, o primeiro que eu trouxe aí pra vocês, não são todos, claro, né? A gente escolheu alguns, é o Tales de Mileto, né? Então, ele foi considerado o quê? Ele foi considerado o primeiro filósofo ocidental. Tales de Mileto, ele nasceu onde hoje é a nossa Turquia, né? E na época era uma colônia grega. Em uma visita, então, ao Egito, o Tales teria aprendido regras de geometria. Olha aqui a matemática aparecendo. E através da observação e da dedução, que é algo muito importante também na matemática, chegou a conclusões importantes para a época, como, por exemplo, a influência das condições de tempo nas colhetas de alimento. Vocês lembram que eu falei pra vocês sobre a questão da necessidade? E aí, as condições do tempo, ela é muito relacionada ao plantio, né? A época que eu tenho que colher, a época que eu tenho que plantar, a época que eu tenho que tomar mais cuidado com as pragas, por exemplo. Então, ele foi muito importante nessa influência das condições do tempo. Atribui-se a ele a primeira previsão ocidental do eclipse total do Sol. Olha que legal, né? Um elemento importante, inclusive, que a gente pode visualizar. Pois o filósofo também se interessava por astronomia, como eu falei pra vocês antes. Eles não pensavam só, ah, eu sou só matemático. Não. Eu posso ser também astrônomo, eu posso ser filósofo, e etc. E consigo relacionar todas elas. Ele acreditava no monismo, teoria que tudo no universo poderia ser reduzido. E era originado de uma matéria principal, no caso, a água. Inclusive, que o Carlos citou aí pra nós. Ele fundou a escola de Thales, que se fixou como a primeira e mais importante escola de conhecimento grega. Gente, o cara era demais, hein? O cara era demais. Então, vejam que tudo interessava pra eles, tudo. Então, como eles tinham esse interesse por tudo, eles procuravam conhecer a matemática, eles procuravam conhecer a geometria, a filosofia. Pra quê? Pra satisfazer essa ânsia que eles tinham de conhecimento. Então, o Thales de Mileto, por exemplo, é como a Luara acabou de explicar, ele era um filósofo, ele era matemático, e ele buscava entender aquele mundo que ele vivia. veja que ele fez a previsão de um eclipse total do Sol. Imagina, gente, um cara que viveu lá no período anterior ao nascimento de Cristo, já prevendo o eclipse do Sol. Então, você vê na história que existiam caras, assim, fabulosos, que tiveram essa percepção, de observar de tal forma que eles podiam até mesmo prever. E por que é que eles fizeram isso? Como eles já entendiam todo o processo, toda a organização, todo o arranjo dos astros, das estrelas, eles podiam fazer uma previsão. Eles pensaram o seguinte, se dessa forma aconteceu, assim, 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 se A mais B é igual a C, então A mais B vai ser igual a C em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer instância. Conseguiram generalizar, né? Generalizar, exatamente. Então, meus queridos, veja que algo que para hoje, muitas vezes é simples, né? Para matemática, para física, química, lá, a semente, né? Que esses filósofos foram lançados, que esses filósofos lançaram, a semente que eles lançaram lá atrás, hoje nós colhemos. Por isso que é interessante nós conhecermos essa linha do tempo, para vocês perceberem que o que vocês estudam foi estudado já há muito tempo. Ah, professor, então, por que que até hoje a gente estuda? Porque até hoje, isso é fundamental para a gente. E por que eu falo fundamental? Porque é a base, é o fundamento. Então, por exemplo, você, né, os alunos do Fontenelle, que participam daquelas, daqueles desafios, né, de foguete, né, de lançamento de foguete ali, né, se você for ver a base, o fundamento de tudo aquilo que vocês estudam, vocês veem o quê? Vocês veem que a base começou aqui, né, o projeto, o lançamento. Então, meus queridos, quando vocês estudam os componentes Rui Clóis do Goiás-Tex, saibam vocês, que tem uma grande história por trás. Certinho, isso mesmo. Então, vamos agora ver mais um matemático filósofo importante na história, que é o Anaximandro, também de antes de Cristo, aí. Ele foi um discípulo e assessor de Itália de Mileto, como o Carlos mesmo citou, né, eles fizeram diversos discípulos. A Anaximandro também nasceu em Mileto, colônia grega, na atual Turquia, e frequentou a escola de Mileto, fundada pelo primeiro filósofo ocidental para procurar uma razão natural para o mundo. Estudando nos campos de conhecimento de, olha o tanto de coisa que ele estudava, astronomia, matemática, geografia e política. A Anaximandro acreditava que o nosso mundo era apenas um entre vários outros, que se desenvolviam, evoluíam e destruíam em um processo infinito e inevitável. Lembrando que a ideia de infinito aqui, gente, é a ideia da matemática, tá? Para Anaximandro, tudo tinha início no que ele chamava de Apeiron, algo que não tem fim, nem começo e é a origem de todas as coisas. Nele continha toda a natureza. Ele também acreditava que o Sol agia sobre a água, olha o elemento água aparecendo aqui novamente, criando seres que evoluíam para várias coisas que conhecemos hoje. Pensamento que se assemelha ao que hoje nós conhecemos de quê? Teoria da evolução. Então, gente, vocês estão vendo que a, não somente a necessidade, mas a curiosidade também é a fonte de conhecimento. Quando você se interessa por algo, você foca naquilo e você quer satisfazer seu interesse. Isso acontecia com esses filósofos. então eles buscavam satisfazer essa sede e conhecimento que eles tinham baseados no quê? Nos estudos, na observação. E eu volto a repetir, a observação era fundamental para eles. Observar não quer dizer assim que você vai ficar só olhando para o céu, não. É você olhar buscando entender o que você está olhando. Vai muito além do admirar. É muito bonito quando você olha para o céu, está mais nesse período que o céu está mais limpo, você olha e fala assim, nossa, que pôr do sol bonito. Esses caras, a gente está estudando, eles iam além do achar bonito. Eles queriam entender por que o sol fazia aquela trajetória, por que as estrelas se posicionavam daquele jeito. Então, meus queridos, quando a gente pensa nisso, nós vemos o tanto que esses filósofos, a gente está estudando, eram pessoas focadas naquilo que eles queriam entender. Então, o desejo que eles tinham, a fome de conhecimento era tanta que eles estudavam filosofia, matemática, estudavam tudo, várias áreas do conhecimento. Certinho. E agora, gente, vamos passar para um super famoso que eu tenho certeza que vocês lembram, porque vocês estão estudando, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vem de onde esse nome, gente? Vem de Pitágoras. Pitágoras, também pré-socrático, antes de Cristo, ele foi um filósofo e matemático criador do nosso famoso Teorema de Pitágoras. Ele é nascido na ilha de Samos, na região do Mar Egeu, no berço de uma família rica de comerciantes. Pitágoras, aos 16 anos, foi estudar com o Thales de Mileto aqui. De novo, o Thales de Mileto aqui. Depois de já ter aprendido tudo o que podia com o mestre, ele viajou pela Arábia, Pérsia, Índia, Egito, Caldeia e Síria. E em torno de 530, ele fundou a Escola Pitagórica, no sul da Itália, onde ele ensinava filhos de aristocratas, uma série de temas como a religião, a política, ó a filosofia aqui, e a matemática. Mas aqui, gente, é importante destacar um aspecto, né? Primeiro, Pitágoras era de família rica, né? É um aspecto importante a ser destacado. E outra, que a escola dele era para pessoas ricas, né? Então, eram as pessoas que tinham acesso ao conhecimento dessa ciência, eram pessoas ricas, né? Eram filhos de quem? De aristocratas, de comerciantes, pessoas que conseguiam deixar que os filhos só estudassem, por exemplo, não precisassem de ajudar no campo e assim sucessivamente. Então, eu acho que é importante a gente destacar que o acesso à escola nesse período ainda era um acesso limitado ao público de classe alta. Até é interessante, porque, por exemplo, os escravos, vocês acham que os escravos depois de fazer uma colheita eles iam estudar à noite? Não. Eles não tinham acesso a isso também, né? A escola, né? Assim, era algo realmente limitado. Então, veja que começou dessa forma mais limitada e se hoje nós temos um acesso bem mais amplo, foi todo um processo histórico que foi acontecendo. Por isso que a história é importante para estudar, meus queridos, que você vai acompanhando todo esse processo e você vai vendo como que desenrolou tudo isso. Então, se hoje nós temos, digamos assim, uma certa facilidade em relação a esses períodos, hoje a gente tem um conhecimento, um acesso ao conhecimento bem maior, foi preciso passar por uma longa linha do tempo até chegar nos dias de hoje. Então, é interessante e eu espero que vocês estejam entendendo, essa relação entre a história e a matemática, para vocês verem que foram várias pessoas que viveram o mesmo tempo, dialogaram entre si, vocês viram Pitágoras que conversou com Tales, que conversou com fulano, com outro, com outro, quer dizer, era um momento que eles estavam vivendo propício para isso. Então, eles tinham essa abertura, porque às vezes tem pessoa que sabe muito, mas não explica ninguém, não explica nada para ninguém. eles não, eles além de saberem muito, eles queriam ensinar, então eles perceberam que não adiantava nada eles sozinhos observarem, fazerem todas essas pesquisas, esses estudos e guardassem para si. Eles vão fazer o que? Eles vão ensinar. Então, a gente pode até dizer que a origem da escola está aqui, uma escola formal, ou seja, uma escola com lugar próprio, com didática de ensino, inclusive vários filósofos vão estudar isso, na questão do ensino, da aprendizagem. Isso mesmo. E se hoje vocês têm direito à escola pública e de qualidade, é por conta da história, de toda uma luta, viu? Exatamente. Então, agora, vamos para mais um filósofo matemático importante na história, que é o Parmênides. Parmênides, então, gente, nasceu na colônia grega de Eleia, no litoral sudoeste da atual Itália, na Magna Grécia. Frequentou a escola que Pitágoras fundou. Então, Pitágoras fundou a escola e o Parmênides já estudou nela. Fundou na Itália e ele era o que, gente? Olha aqui de novo, família rica e influente. Ele concluiu que o mundo era uma ilusão, baseada em suas ideias do que era o ser. Não há nada além do ser, pois tudo o que existe é, e tudo o que o existe não é. A natureza, para Parmênides, era imóvel, não se dividia, não se transformava e estava presente em tudo. Ela simplesmente era. Se tudo era composto pelo ser que não se alterava, mas claramente o mundo que via com seus olhos mudava, então esse tudo se tratava de uma mentira. Olha só, né? Que filosófico! Suas ideias influenciaram o pensamento de quem, gente? De Platão, que a gente vai ver logo em seguida, que veio a ser um dos mais importantes da filosofia grega. Então, veja, pessoal, que começa a surgir entre os filósofos aquele conceito de verdade e mentira, de realidade e de ilusão. Eles perceberam que muitas coisas que a gente pensa, muitas vezes, não é o que de fato acontece, não é a realidade. Até o Sócrates vai falar muito disso, na questão dessas ilusões, como vencê-las. Veja que lá atrás já começava a surgir essa noção. eles percebem que algo é real, algo existe, concreto nesse mundo, é sensível, e existem outras coisas que são do quê? Ou da nossa imaginação, ou da nossa crença, ou daquilo que a gente acha que é. Então, ele começa, nesse momento, a ter essa delimitação entre o que é a realidade e o que é a ilusão. Quantas vezes você já pensou assim, caramba, professor, me apaixonei por uma menina, mas eu acabei me iludindo, não deu certo, eu me iludi, quer dizer, você pensou uma coisa e não aconteceu como você queria. Então, essa noção, essa ideia de que existe algo que é verdadeiro e outro que é falso, começa aqui na filosofia. E eu ressalto, isso aqui é a base, é o fundamento de tudo. Então, quando você pretende estudar alguma coisa, quer dizer que você está buscando o quê? A verdade. Você não quer ser iludido, ou você quer ser iludido? Você não quer. Se alguém te ilude, se alguém vende alguma coisa para você e isso não é o que você queria, ou não é o que você esperava, você fica frustrado. Então, essa noção de verdade, buscar aquilo que é de fato, aquilo que existe, que acontece, combatendo a ilusão, começou aqui, com os gregos. Por isso que é muito importante o estudo da história, da história da filosofia, da história da matemática, para vocês perceberem essa herança que a gente guardou desses caras aqui. Vocês já imaginaram se todo dia a gente tivesse que estudar tudo de novo que a gente aprendeu? Se a gente tivesse que voltar a estacar zero? Caramba, você já imaginou? Então, se hoje nós temos uma base desse nosso pensamento, é porque lá atrás, há mais de dois mil anos, surgiram essas pessoas que pensaram, que criaram fórmulas, que criaram cálculos, conceitos, que são muito úteis para a gente. E é por isso que você estuda até hoje, porque é a base, é a sustentação do nosso pensamento, e até mesmo a sustentação do nosso ser, daquilo que nós somos. Olha, isso mesmo. Gente, e para continuar então, o que a gente viu? Nós vimos o período pré-socrático, certo? Então, agora, nós vamos ver o período socrático de alguns filósofos gregos. E aí, eu vou explicar um pouquinho que depois o Carlos continua. Então, com a chegada de Sócrates no mundo da filosofia, os pensadores abandonaram a vertente mais física, que buscava entender os fenômenos naturais, e passou a trabalhar em aspectos mais humanos. Ou seja, a compreensão do humano no mundo, questões existenciais, como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é a verdade. Então, assim como o Carlos explicou, agora a gente está no período socrático. Então, estamos no período de Sócrates. Beleza? Então, gente, o Sócrates, se os pré-socráticos olhavam para fora, ou seja, para a natureza, eles também são chamados de filósofos da natureza, o Sócrates, ele vai iniciar o quê? um olhar para dentro, a observação para o interior do ser humano. Como é que ele pensa, o que ele sente. Não é à toa que o Sócrates, ele vai dividir a filosofia entre antes dele e depois dele. Por isso a gente fala, filósofos pré-socráticos, são aqueles que vieram no período anterior ao Sócrates. Então, ele vai jogar, a luz da razão filosófica vai ser jogada para o interior do ser humano. Ele vai perceber que muitas coisas que as pessoas afirmavam, elas afirmavam sem ter a consciência disso. Ou elas repetiam, ou elas falavam determinadas coisas porque aprendeu na escola, ou porque achava bonito. Então, o que o Sócrates vai fazer? Ele vai utilizar um método chamado maieutica, que era o método o quê? De parir as ideias. Ou seja, ele questionava as pessoas. E a partir do momento que ele questionava as pessoas, ele foi percebendo que as pessoas respondiam por responder. Elas não sabiam a origem daquela ideia que ele estava falando. Se falasse assim, olha, o que é a política para você? E a pessoa falava, e o Sócrates perguntava ainda mais para a pessoa sobre aquele pensamento que ela acabou de expressar, o Sócrates foi percebendo o seguinte, que aquela pessoa que falava sobre política apenas repetia o que os pais falaram, o que os mestres anteriores falaram. não era algo natural, algo que surgisse da mente humana. É por isso que o Sócrates fala, e tem aquela frase famosa dele, né, só sei que nada sei, porque ele vai partir do princípio do quê? Para eu conhecer alguma coisa de fato como ela é, eu tenho que reconhecer a minha ignorância. Eu tenho que reconhecer que eu não sei de nada. Para aí sim, começar a estudar, começar a entender aquilo que eu estou vendo, que eu estou enxergando, aquilo que eu conheço. Então o Sócrates ele vai desenvolver muito esse método dele de pergunta e até hoje nós utilizamos. Nós professores quando a gente vai na sala de aula a gente pergunta muito, você está entendendo? O que você aprendeu? O que você entendeu? Isso é uma herança socrática, da pergunta. E tem pergunta que é difícil de responder, não tem? Ou não é que é difícil, é a gente que não quer responder, não é verdade? Você pergunta assim, qual é a fórmula do teorão de Pitágoras? Você fala, ai, pessoa, eu não sei, você fica com medo. Tem que saber, hein, gente? Tem que saber, viu? Então quando você fala, não sei, beleza, então tem que correr atrás para saber. Não adianta nada você ficar assim, ah, não sei, não, tem que buscar, conhecer. Certinho. Então já que a gente está falando tanto dele, vamos conhecer um pouquinho mais do Sócrates. Então, Sócrates, um homem que inaugurou uma nova fase da filosofia grega, ele nasceu em Atenas e nada se sabe sobre a sua infância. Ele chegou a tentar carreira política quando jovem, mas não teve ideias bem aceitas. Serviu ao exército por um tempo e depois de aposentado se dedicou à carreira de educador. Então, depois que ele se aposentou é que ele se transformou em um educador, um professor. A famosa frase Só sei que nada sei explica a essência do pensador, que ao ser apontado como o homem mais sábio do mundo, dizia que o que diferenciava de outros sábios é que tinha noção da sua ignorância, que é o que o Carlos estava explicando para nós, né? Um de seus métodos mais conhecidos de filosofar era através de perguntas incansáveis que fazia aos seus discípulos, forçando uma aprendizagem que seja democrática e mais eficiente. Por sua forma de contestar a política da época, Sócrates acabou por ser condenado à morte, acusado de ser ateu e incitar ideias erradas aos jovens da época. O que conhecemos da sua filosofia ficou conhecido apenas porque o Platão, né? Seu maior discípulo escreveu seus pensamentos. Então, gente, se você pegar um livro que o Platão escreveu sobre o Sócrates, você vai ver que é um diálogo, é uma conversa. Então, veja, meus queridos, que os gregos, os filósofos gregos, eles começam a valorizar a conversa, o diálogo. Essas perguntas que o Sócrates fazia, às vezes a gente brinca, fala assim, ah, o que é a verdade? Mas existia todo um contexto por trás. O Sócrates, ele gostava muito de encontrar com as pessoas, de conversar. Então, é nesse momento que o banquete, inclusive, tem até um livro do Platão que se chama Banquete, era na mesa da refeição que as pessoas conversavam, trocavam ideias. Depois, lá no Renascimento, os príncipes, os filósofos renascentistas vão resgatar isso, de se sentar à mesa, sentar junto para conversar. Então, veja que o diálogo se torna o fundamento, não somente do ensino, mas também da aprendizagem da filosofia, da conversa. E, assim, como historiador, eu fico triste porque não tem dados mais amplos sobre o Sócrates. A Luara até falou da infância dele. Por conta do tempo e também das fontes históricas que não chegaram até nós, do pouco que a gente sabe sobre o Sócrates, a gente já percebe a sua grandeza, não somente para o tempo dele, como para a herança que ele deixou para o nosso pensamento. Exato. E, por conta disso, por que não falar do Platão, então? O Platão que escreveu um livro sobre o Sócrates que trouxe um pouco mais das informações sobre ele. Vamos, então, conhecê-lo. O Platão nasceu em Atenas em uma família nobre. Novamente, né, gente? Que privilegiados! E, por isso, estudou uma variedade de matérias como leitura e escrita, música, pintura e poesia. Sua família era de políticos importantes e esperava-se que o menino seguisse essa mesma carreira. Depois da condenação e morte de Sócrates por corromper a juventude ateniense, incluindo o próprio Platão, ele teve que sair da cidade e passou 12 anos viajando, com passagens pela Itália para aprender com os matemáticos discípulos de Pitágoras, ó! Então, ele passou lá pelos Pitagóricos e pelo Egito para aprender astronomia e geometria. Ao voltar para Atenas, ele fundou a Academia Platônica, considerada a primeira universidade ocidental. Platão era um entusiasta da matemática. Os grandes matemáticos do seu tempo ou foram seus alunos ou seus amigos. Nesse sentido, não se poderá deixar de referir que a entrada da academia, segundo fontes posteriores, tá, gente? Se lia a máxima. Que não entre quem não saiba a geometria. Olha só! Caramba! Tinha que saber a geometria para entrar na academia dele, gente? Sim! Olha o tanto que é importante! Era pré-requisito. Então, gente, olha só que interessante, né? O Platão, ele vai também escrever o livro A República, que também é estruturado em diálogos. Mais uma vez, reforçando essa ideia de conversa. Ou seja, é algo do dia a dia, do cotidiano deles, que surgia um tema, algum problema que eles estavam enfrentando ou que estava chamando a atenção das pessoas que participavam desse diálogo e eles discutiam a respeito. Não é à toa que nesse período aqui na Grécia Antiga vai surgir a democracia, ou seja, a discussão de problemas da cidade, da polis, e a partir dessa discussão buscar soluções para isso. É a participação do cidadão na vida da cidade, que nós temos democracia até hoje. Então, veja, eu volto a repetir, volto a reforçar, que a base desse mundo que a gente viu, o mundo ocidental, começou com esses caras aqui. Aí você vê a importância deles. E também volto a reforçar, que se até hoje nós estudamos eles, as suas ideias, é porque até hoje elas são importantes para a gente. Por exemplo, diálogo, conversa. Não é bom conversar? Você bater um papo com a pessoa que você gosta, você conhecer uma pessoa pela conversa, não é bacana? Uma pessoa tem um assunto interessante. Então, desde aquela época, os gregos, eles valorizavam isso. Conversa, diálogo, olho no olho também. Legal. Vamos então ver mais um filósofo matemático famoso, que é o Aristóteles. Gente, eu trouxe também outros filósofos. Eu vou terminar aqui por esse, tá, Carlos? Certo. Só por conta do tempo da nossa aula mesmo. Mas eu vou deixar os slides disponíveis lá no Google Class para os professores mediadores mostrarem para vocês outros filósofos matemáticos também importantes para além desse período pré-socrático e socrático, tá bom? Mas vamos falar então do último aí que é o Aristóteles. O Aristóteles, ele foi nascido na Macedônia, filho de um médico e com sólida formação em ciências naturais. Foi com 17 anos que Aristóteles mudou-se para Atenas para estudar na Academia de Platão, onde ele estudou. Logo, tornando-se o principal discípulo do mestre. Aristóteles acreditava que a experimentação era o caminho para o verdadeiro conhecimento. Olha os experimentos aparecendo aqui. O que divergia da ideia de razão do seu próprio mestre. Então, ó, razão, experimentação se divergindo aqui. Quando Platão morreu, Aristóteles voltou à Macedônia e tornou-se mentor de Alexandre o Grande. Olha só, Alexandre o Grande aparecendo aí que provavelmente vocês já estudaram em história, né? Enquanto Alexandre invadia terras nos quatro cantos do mundo, incluindo a Grécia, Aristóteles fundou sua própria escola, o Liceu. Lá formulou diversas ideias sobre o universo, os animais, a ética, a lógica e outros temas que por mais de mil anos serviram de base para o pensamento científico ocidental. Embora a matemática não fosse uma matéria prioritária de ensino no Liceu, ele promoveu discussões sobre o infinito potencial, a ideia de infinito aqui aparecendo. E atual, a aritmética e geometria e escreveu sobre retas indivisíveis que vocês verão mais para frente aí nos estudos de vocês, onde questionava a doutrina dos indivisíveis defendida por Xenócrates, um sucessor de Platão na academia. Gente, infelizmente, por causa do tempo, a gente não pode aprofundar muito, né? Não dá tendo a gente aprofundar muito, mas percebam que o Aristóteles, ele começa a voltar os olhos para o real, para a realidade, para a experimentação, ou seja, da prática, do reconhecer a natureza na sua totalidade. Inclusive, a classificação dos seres vivos, como a gente conhece hoje, quem deu início foi o Aristóteles, porque ele acreditava que o conhecimento, para você conhecer algo, tem que ter, primeiramente, uma ordenação. Você não pode estudar alguma coisa de uma forma bagunçada, sem ter uma lógica, sem ter uma sistematização. Então, quem fez essa primeira organização, quem estruturou os seres vivos, cada um com a sua característica, foi o Aristóteles. Aí você imagina, se não existisse esse cara, como é que seria para a gente hoje você organizar o pensamento, você organizar os seres vivos, você classificar cada um deles. é mais uma herança que nós guardamos até hoje e pretendemos lançar também para gerações futuras. Isso mesmo. E aí, vou só colocar título de visualização mesmo, é para vocês outros filósofos que nós trouxemos aí, que foi o Galileu Galilei, vocês podem ler um pouquinho sobre ele depois, René Descartes, e é isso, gente, por hoje, essa é a nossa aula. Então, conjunto, eu tinha até preparado um momento de atividade, mas foi muito rico, eu acho que deu para a gente contar um pouquinho para vocês da história da matemática e, consequentemente, da filosofia e da história, por conta dos períodos. Então, eu acho que foi de suma importância, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Carlos, foi ótimo, o Carlos estava me devendo uma aula, desde o começo do semestre, eu não ia contar não, mas já vou contar agora, desde o começo do semestre, eu falo assim, nossa, eu estou tão cansada, que eu tenho muitas aulas de matemática, o Carlos, não, pode deixar que eu vou fazer as suas aulas. Deixa para mim, aí surgiu essa oportunidade, então agora eu vou dar aula com vocês. Isso mesmo, gente, promessa é dívida, hein? E aqui a gente paga, viu? Exato, então, por hoje é isso, muito obrigada, e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri